Música Meu amigo Geraldo Gameleiro acorda de madrugada naquela vontade de fazer xixi, mas com preguiça de ir no banheiro. Isso é natural dele. Aí resolveu, tava apertado, acabou e foi lá fazer o xixi. Acabou de fazer o xixi e falou assim pro cidadão assim, Tá vendo? Quando você precisa de mim eu levanto. Oi gente, olá amigo telespectador, estamos chegando com mais um programa Essência Cultural, esse que é criado pra mostrar e divulgar nossos talentos e nossos grandes compositores, tocadores, violeiros. E por isso nós estamos recebendo aqui hoje uma dupla fantástica, tá? E é pra você que nos dá essa alegria e a honra da sua audiência que nós estamos trazendo aí hoje uns convidados especiais. Eu tô falando de uma tradição, eu estou falando de... Ovelha e Oliver, que chega cantando no Essência Cultural. Nós não quer compromisso, de jeito nenhum, nós só quer parriar, isso é coisa comum. Namora, nós namora, mas casar, um, um. Ó, 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 venha. Se é safadinho. Ó, Oligo. Meu negócio é como casar. Um, um, um. Ó, ó. Venha. Te aperta, cumpara. Chega de sofrer, chega de chorar Já tive mais com essa história de casar Já tô de saco cheio, silvinho e blá 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 O que eu quero é tomar toda sem ninguém pra me amolar Que a pé é topeira Nós não quer compromisso, de jeito nenhum Nós só quer farrear, isso é coisa comum Namora, nós namora, mas casar Nós não quer compromisso, de jeito nenhum Nós só quer farrear, isso é coisa comum Namora, nós namora, mas casar Aonde agora ele fica? O que você acha? O compadre ovelha, se é pra ficar com ela, nós fica casar Chega de sofrer, chega de chorar Já sofri demais com essa história de casar Já tô de saco cheio, silvinho e blá 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 O que eu quero é tomar toda sem ninguém pra me amolar Eu tô toda apertadinho Nós não quer compromisso, de jeito nenhum Nós só quer farrear, isso é coisa comum Namora, nós namora, mas casar Nós não quer compromisso, de jeito nenhum Nós só quer farrear, isso é coisa comum Namora, nós namora, mas casar Nós não quer compromisso, de jeito nenhum Nós não quer compromisso, de jeito nenhum Nós só quer farrear, isso é coisa comum Namora, nós namora, mas casar Eu falei pra você Valeu galera Ovelha e Oliver É muita satisfação, é uma honra muito grande Tê-los aqui no programa Essência Cultural Quando eu falei que Deus fez, Deus mesmo juntou O que tem de ser, não acontece nada por acaso Ovelha, chegou na hora certa Eu falei, as pessoas falam sempre Pô, você fez a dupla legal Pô, foi bom pro Oliver Não, foi bom pros dois O Oliver deu uma sacudida na carreira, assim Que foi fantástico Melhorou 100% Porque nós temos motivos agora Pra fazer uma coisa que a gente Tava assim, meio, né Nem subia, nem descia E agora tá só subindo O que aconteceu na nossa vida É coisa preparada por Deus Eu, aos 13 anos de idade Ganhei meu primeiro festival alternativo Na Transamazônica, Belém do Pará Logo em seguida vim pra São Paulo E aí quando você constrói uma família Você tem que se virar de todos os jeitos, né Eu dei uma parada na música Fui trabalhar como cobrador de ônibus Eu era cobrador de ônibus Que loucura, né Cantava sozinho e vendia meus discos na catraca Aí fui revelado pela produção do Jô Soares Onde o Jô Soares falou Eu falei pro Jô Jô, eu preciso da tua bença Porque eu já não aguento mais Eu preciso ir pras cabeças Eu preciso encontrar Eu preciso de um anjo Um anjo na minha vida Aí o Jô Soares falou Tá dada a bença A partir dali, depois de três anos Numa semana eu cheguei na empresa E falei pro presidente da empresa Eu falei, meu querido Eu queria que as portas ficassem abertas Mas eu queria ouvir isso da sua boca Ele falou, tá aberta E eu orei a Deus e falei Senhor, eu preciso de um anjo na minha vida Com uma semana eu conheci o Ovelha E aí Deus tem feito maravilhas na nossa vida Tem dado coisas grandes pra gente Quando você falou com o Omo lá de cima Ele indicou o Ovelha Com certeza Eu falei, pai Essa Ovelha Não, não Fala a verdade Eu falei, pai Eu quero um anjo bem fecho Um anjo que saiba cantar Um anjo que tenha pegada Que sabe arrochar gostoso Um anjo que tem Aí ele me mandou Essa coisa fofa de papai Com esses pelos bacanas Oliver, você é natural de onde? Você é? Eu sou de Tororó No estado da Bahia Porém vim pra cá Vim da Bahia com 30 dias de nascido E aos 12 anos Fui pra Belém do Pará E aos 13 anos Comecei o mundo artístico Aí cantando carimbó Essas coisas aí do Pará Tororó na Bahia Isso E o Ovelha? Eu sou de Olinda Ovelha é de Olinda Pernambucano Tem o tempo Pernambucano aí? Sou nascido em Olinda Só tem mineiro aqui Eu nasci em Olinda E meu pai é militar E de repente eu comecei a cantar Com 12 anos O pai é militar Já nasceu a autoridade Olha, eu quero agradecer Uma pessoa muito especial Que através delas Que nós temos aqui O Ovelha e o Oliver Essa pessoa linda, maravilhosa Que trabalha pro bem da cultura musical A Eli Moreira Também a Cris Sousa E a nossa amiga Helena Cunha Que se encontra presente aqui Eu que particularmente sou seu fã Incondicional, não é? Obrigado Agora de longas datas Um trabalho muito bom Foi feito no passado E agora achou o Oliver Aí na encruzilhada da vida artística E fez essa dupla Na minha carreira eu gravei 23 discos E aí eu tava com o CD na loja Na Mira do Rock Eu sou roqueiro Romântico também Gravo bastantes versões E o Oliver apareceu E me convidou pra fazer essa dupla E eu fui apadrinhado Por quase todas as duplas de São Paulo E aquilo me deu uma honra grandiosa Eu tô seguindo assim Como se estivesse vendo Folhinha Verde Porque o pessoal tá curtindo Tá bacana Mas quem não curte Depois da interpretação Com essa voluntariedade Essa até chega a ser uma desigualdade Tá aí Ovelha e Oliver Com essa musicalidade Com essa musicalidade Essa sonoridade que vocês colocam Aquela facilidade que o moço chegou Deus fez e ele mesmo juntou a dupla Posso dizer assim Quanto tempo junto, ovelha? Esse é o primeiro disco Nós pegamos o que é de melhor No mercado fonográfico E colocamos um disco Tava faltando o romantismo Tava faltando o caipirês Aquela que você dança aqui Como é? A rocha A rocha Os countrins Regravação do Nós gravamos ela também Tá tudo no disco Daqui a pouco vocês vão escutar E aí a dupla tá dando certo Porque todos os amigos meus de rádio Tão me dando uma força Tá tocando meu disco Tocando nosso disco E eu tô muito feliz por esse motivo Mas quando a interpretação é boa Com essa musicalidade É inevitável que as pessoas dizem Não, eu não vou tocar O rádio não tem esse direito A televisão não tem esse direito De falar que nós não vamos tocar Nós vamos evitar Uma dupla como essa sua Oveira e Oliver Inclusive você falou Dessa composição Essa mistura que você fez De ritmo Essa tendência sua Parece um pupurri Essa música que você cantou Inclusive tem o refrão De uma música De um compositor nosso aqui Verdade O Sid Meirinho O Sid Meirinho Inclusive essa canção é dele Agora ele vai fazer uma parceria Com o outro compositor Que botou a segunda parte Sim Então ele vai ficar Como compositor Ele e o rapaz Que colocou a segunda parte E vai ficar sozinho Na mesma música Com o Danny Com o Danny É o Danny Não, como é o nome? É, não me recordo Gino e Geno Tá saindo aí um trabalho novo Vai faturar dos dois lados É importante A música dele Olha, eu quero Ovelha e o Oliver Vai continuar trabalhando Vai fazer mais agora Várias músicas aqui com a gente Tá? Mas eu quero agradecer De coração aí As pessoas que participam com a gente As que nos dão esse apoio Pra que nós possamos Mostrar o que é nosso Duplos que estão iniciando E também pessoas consagradas Na música Como o Ovelha e Oliver Olha, Droga 10 Com quatro lojas na cidade A única drogaria aberta Vinte e quatro horas O telefone é 324-624-24 Um abraço para o Flávio Pessoal também lá do restaurante Porteira da Serra Onde você saboreia A melhor comida caseira A verdadeira comida caseira Feita no fogão de lenha Um abraço para o nosso companheiro Nosso amigo Chicão E toda a sua família Que está lá no Porteira da Serra Na BR-050 Saída para Catalão Saída de Catalão Onde deverá receber também O Ovelha E o Oliver, né? Brevemente Não, Ovelha? É Com esse trabalho aí Nós vamos chegar longe Nós estamos Nós estamos Sendo convidados Para todo o Brasil A gente está deixando Terminar só o trabalho De divulgação É... Agosto Setembro A partir de setembro Nossa turnê começa É um repertório Agosto de todos Agosto de todos Vamos mais de moda Vai mais de moda Assim, ó Abalou 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 No meu peito Vem comigo Vai aí Assim, ó Abalou 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 Agora não tem jeito Abalou 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 No meu peito Abalou 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 No meu peito Abalou 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 Agora não tem jeito Abalou, 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 abalou no meu peito Abalou, 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 agora não tem jeito Beleza! Simba! Ovelha e Oliver Essa paixão desesperada, a avassaladora Eu quero ver quem tem, quem vai se apaixonar Simbora pra balada, fazer balanceio Pro nosso amor beber Abalou, 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 abalou no meu peito Abalou, 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 agora não tem jeito Abalou, 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 abalou no meu peito Abalou, abalou, abalou Quem gostou dá um gritinho! Você perguntou quem gostou, queria saber quem não gostou Legal, tá? Eu acho que eu vou fazer um show aqui, bicho Olha... Vamos fazer uma pauta legal, fazer os convites Fazer os pôsteres, os discos Fazer uma parceria pra gente fazer um show aqui Isso aqui cabe mil e duzentas pessoas Com a banda, com a banda Eu já vou te adiantar, sabe por quê? Uma das pessoas da casa da minha amiga Que é a Cris Brasil Juntamente com o grande radialista e jornalista O Valmir Brasileiro, tá? Essa casa aqui funciona como show E eu vou já adiantar pra Cris Brasil e o Valmir Pra que, olha, contrate a peça aí Porque aqui vai longe, tá? Vai ser Inclusive o nosso show tem diversibilidade No show eu faço quatro, cinco músicas americanas Da época que eu fazia sozinho Love Heart, Sailor, Sahara, Feeling A música do Elton John Skyline Pitchon O Oliver faz também Umas oito canções Do que tá tocando na atualidade Junto com esse disco aqui O show fica Tá maravilhoso O Oliver parece que não faz só cantar Faz algumas As apresentações Fora dessa musicalidade também, não faz? Ele já era Ele era imitador Ele era não Ele é imitador Ele imita Silvio Santos Lombardi Oh, potência Ele quando quer imitar Ele sai imitando Até os passarinhos ele imita Vamos mostrar alguma coisa de imitação Vamos lá, João Silvio Santos Mas, oi Alô você que tá em casa Alô você que está aí na butuca Na nossa programação Da essência cultural É uma emoção muito grande É ou não é? Aqui está ao lado dessa Figura maravilhosa Uma figura que está dando Uma força enorme Uma carreira de ovelha E olha o nosso amigo Joa Sala de Palma Oi Oh, Lombardi O pessoal está lhe aplaudindo Lombardi Na hora de falar a verdade Você tem que saber o que fala E quando eu falo de verdade Eu falo do nosso amigo João O apresentador Do Essência Cultural Brasil E aí galera Não é legal? Não é legal Ó Aí tem uma outra parte do nosso show Que a gente está A gente está Idealizando Idealizando com o companheiro Ovelha Que a gente vai fazer Reginaldo Rossi Vamos fazer Zé Ramalho A gente vai fazer Momô dos Assassinos Então a gente ainda está Em fase de Aprimoramento Que Reginaldo Rossi Canta assim Muitas mulheres Cantam e encantam Hoje eu canto Porque eu gosto Meu nome é Reginaldo Rossi Lembro com muita saudade Daquele balinho Onde a gente dançava Bem agarradinho A gente mesmo Era se abraçar E aí vai São Reginaldo Rossi Ele vai nas imitações nacionais E eu vou nas americanas Loving hearts Sailing With Sahara E etc Agora vai ficar É uma diversificação Muito grande Pelo menos dá Uma diferenciação No show E as pessoas Curtam de todas as formas É uma coisa que Aproveita Um aproveitamento Das boas coisas Do passado Você vive o momento E vive esse bom momento Você vive o momento Aí depois a gente Entra com a Balou Entra com Te Amo Te Amo Que é o nosso disco Queimando, queimando Queimando, queimando Qual é a música romântica Que vocês vão mostrar Para o nosso telespectador Aqui do Essência Cultural Nós vamos tocar Meu querido Recife Amor Entre Amigos Qual é a música Do número Amor Entre Amigos Dá uma olhada Qual o número Do Amor Entre Amigos É bonita Lindo Uma música Bonita Uma música Viu nosso amigo João A música Dos maiores compositores Do Brasil Parabenizar Todos os compositores Inclusive o nosso amigo Que vai estar Na parceria Do nosso disco Dizer que muitas pessoas Muitos artistas Esquecem de falar Dos compositores Esse é o Cid Meirinho É o Cid Um beijo Do seu coração Meu querido E a gente está aqui Para falar Então como todo Esse nosso CD Nós temos parceria Eles também tem parceria Com Ivete Sangalo Michel Teló Asa de Águia Enfim Todos esses artistas De renome nacionais Internacional Também Está no disco Ovelha e Oliver Davi Salles Walter Garrincha E o meu querido Recife É nossa Fizemos em homenagem A nossa terra E eu quero te recomendar Para o próximo trabalho Chama a Fátima Leão Para perto Porque ali é Vou chamar Para fazer algumas canções Para a gente Bande Maraconta Bora lá Vai maestro Potência Bonita canção Te amo Te amo Te amo Te quero Te espero Não vejo a hora De me entregar Cibara Coração Queima feito lava Dentro de um vulcão Será que vou viver De novo essa paixão É amor demais Para tanta solidão E ele vai queimando 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 Tudo Não vou chegar Não vejo a hora De me entregar Pra esse corpo Que me deixa louco Deixa eu te amar Quero provar Do seu amor Me deu uma chance Não quero só um lance Pretendo viver Uma vida inteira com você Te amo Te amo Te amo Te quero Te espero Não vejo a hora De me entregar Te amo Te amo Te quero Te espero Estou doidinho Pra poder te amar Te amo Te amo Te quero Te espero Não vejo a hora De me entregar Te amo Te amo Te quero Te espero Estou doidinho pra poder te amar Coração, queima feito lava dentro de um vulcão Será que vou viver de novo essa paixão? É amor demais pra tanta solidão E ele vai queimando, queimando, queimando Tudo não vou se evitar Não vejo a hora de me entregar Pra esse corpo que me deixa louco Deixa eu te amar Quero provar Do seu amor Me dê uma chance Não quero só um lance Pretendo viver uma vida inteira com você Te amo, te amo, te quero, te espero Não vejo a hora de me entregar Te amo, te amo, te quero, te espero Estou doidinho pra poder te amar Te amo, te amo, te quero, te espero Não vejo a hora de me entregar Te amo, te amo, te quero, te espero Estou doidinho pra poder te amar 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 Estou doidinho pra poder te amar